Ao longo da minha carreira, tive muito estádio. Nem tudo é mil maravilhas. Mas pronto, vou mostrar um bocadinho do que que é aqui. Olha como é andar. 9. Vamos ver qual estilo de música que eu curti nesse quarto. Já estou vendo que a música está pesada aqui, né? É pesada. Quem botou essa música aí? Corta, corta, corta. O que é que está aí? Olha lá, como é que é? Como é que é? Está fechado? Está tudo bem? Não. Vamos fazer uma partida? Ele aqui aposta. O que é que vamos apostar? Rapaz, eu era 10 flexões. Não perdeu esse miliário? 10 flexões já é só se for com o queixo. Então, cara, 10 flexões é melhor que uma bolsa. Vai que perde, hein? Caralho, sai do bolso. Das flexões sai aqui do bracinho. Olha, já te cortaram. Isso não dá nada. Amigo, pediu permissão para entrar no quarto? Diretor, como está? Pediu? O que foi ir com o pé? Rouou o caminho em cima do bingo dos dois peixes. Foi o carrinho? Foi o carrinho? Já vou lá no quarto dele falar com ele. Deixar. Go! Vai! Está tudo gravado. Está devendo o quê? O almoço para a gente. Pronto? Bora, bora. Está feito. Está feito. Essa direitinha não vende ninguém. Aqui para falar vai ser complicado agora. Chega aí. Espera aí. Anda lá. Olha. Tudo bem? Como está? Bem, bem, bem. Bem? É verdade. Não. Não? O quê? Cansado? Muito. Por quê? Treino? Não. Mas temos? O que é mais temos? Vamos lá. Tchau. Agora não posso. Não posso, agora não posso. Tabela, não pode fazer um, dois. Agora não dá. Tchau. Até já. Até já. Aí, demorou pra caramba. Estava dormindo já. Aí já estava dormindo. Hã? O treino foi pesado? Não. Olha, esse filme aí já passou sabe quando? Em 2007. Ah, vamos lá. Esse filme já passou em 2007. Eles estão vendo agora mesmo. Eu acho que era... A gente bate num lado e entra num outro, né? Tem que ser isso. Oh, meu Deus. Filma isso, filma isso. Filma isso, filma. 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 Isso é demais, né? Estou arrumando o cabelo, pô. Não, tá. Tá bonito, pô. Estou arrumando pra quê? Pra dormir? Rapaz, pô. Vou fazer a matéria que tinha, pô. Ah! Vi logo. Vi logo que é essa aí, né? Mal cheguei. Olha, pente logo o cabelo, né? Esse quarto tá meio escuro, né? Mas pronto. Vamos acender a luz, ó. Esse aqui tava chorando no corredor. Tava escutando a música ali, Sofrensia e tal. Não sei quem é. Quem é? Espirito. Ai, capitão. Ai, capitão. Ai, capitão. Ai, capitão. Ei, capitão. Ei, 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 ei. Diretório em capitão. Diretor em capitão. Tudo. Ele tá pra ter. Echis, em música de serv, não. Troca. Chegou o patrão. Ah, moleque. Esse quarto aqui, é culto demais, olha. Tão todos com coulibrinho. Fazer aquele serviço aí, nota e tal. Os caras querem sacar, sacar e não depositar nada, se não dá o banco fale. Quem que tá aqui? Eu tô aí, meu pai. Quem tá aqui? É Jesus. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Tá bem? Como é que é? E aí? Tá tudo bem? Espera aí. Essa é a da estrela. Essa é a da estrela. Essa é a da estrela. Não sei, mas tu já leu? É como superar os obstáculos. Passa por cima deles. Espera aí que chegou a polícia. Como é que é? Belezinha, pai. Tá tudo bem? Olha ele aí, ó. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Chegou aí cinco anos, cuidado. Tá chegando, velho. Hã? Como é que é? Tudo bem? Tá tudo bem? Lê ali, tá lendo nada. Ele só posa ali, a mulher que deve ter dado. Tá. O cara coto, rapaz. Olha aí, como é que tá? Tão gostando? Sim, mano. Graças a Deus, tá. Meu trabalho é muito espetacular. Não, né? É bom trabalho. Uma malta toda é tranquila. Humilde, né? É bom pra casa. É bom sinal, né, velho? Tá tudo bem? Tá tudo bem? O cara tá dormindo, pô. Tá mais? Olha aí. Olha aí, Bahia. Como é que é? Não, nessa aí tem que levar dois sapatos que um eu gasto. Um eu gasto, um que caralho que eu gasto. Como eu falei, o estágio do esporte de Braga é divertido, mas comigo é melhor. Alan, 30 sempre. Fui!